Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Agora vamos falar da continuidade que estamos a falar. Tivemos o primeiro a falar sobre a introdução ao Savage Worlds e criamos um personagem. Segundo vídeo apresentamos como é feito o Straight Rolls, Skill Checks e agora vamos falar do combate. O combate é um pouco mais, diria complicado, mas exige obviamente um pouco mais de tempo devido à quantidade de elementos que existem. Entretanto ele é muito semelhante, obviamente os Skill Checks são feitos de forma muito semelhante ao que foi apresentado no vídeo passado com com as Raises e os Targets que devem ser alcançados. Vou entrar em mais detalhes para cada cada um desses pontos. O combate no Savage Worlds tem os elementos muito semelhantes, tem Round, tem Turno, tem as ações, tem ações de movimento, tem ações normais de ataque, tem as Free Actions também. Uma coisa muito importante também é que pode ser feito mais de uma ação. Não necessariamente uma pessoa tem de mover e atacar e acabou. Não, é possível mover e atacar uma, duas, três vezes. Obviamente cada ação extra traz uma penalidade e vamos falar um pouco mais em detalhes sobre isso. Agora a iniciativa aqui, ela é feita de forma um pouco diferente. A iniciativa no Savage Worlds, ao invés de usar um dado, usa um deck de cartas normal. Por exemplo, eu posso mostrar aqui, isso é um exemplo. Então a iniciativa é feita, tiramos uma carta para cada um dos elementos, pode se tirar uma carta para cada Wild Card ou uma carta para cada grupo. Uma coisa que é certa é que os extras são todos agrupados em um único grupo, um grupo comum de extras e a iniciativa é igual para todos. Obviamente separa-se os extras que são inimigos, os extras que são aliados, por exemplo. Pode ser que o meu personagem principal tenha uma carta e eu tenha dois mercenários contratados, então eles vão ter essa segunda carta aqui para a iniciativa deles e estamos a lutar um bando de Goblins, onde está aqui o bando de Goblins que são extras e há um Rob Goblin a liderá-los, por exemplo, que é um Wild Card ou simplesmente não é um Wild Card, mas é um Rob Goblin e eu dou uma posição um pouco mais de destaque e resolvo que ele vai ter uma uma iniciativa dele. E ao ouvir as cartas, as cartas são resolvidas do maior valor. Então aqui, por exemplo, o valor da dama é maior que todos os outros, então o primeiro vai ser o grupo de Goblins, seguido do grupo de aliados, que temos os mercenários e depois até há um empate. Há um empate aqui entre essas duas cartas aqui. O desempate é feito da seguinte forma. Primeiro, espada, depois copas, depois ouro, depois paus. Então, neste caso aqui, a preferência é espada, ouro, desculpa, copas, ouro e paus. Dessa forma aqui, o copas precede o ouro. Então, o personagem aqui no caso seria o último a agir, com início tendo o Goblin, depois os aliados, os mercenários, depois o Rob Goblin. Então, basicamente isso, é como a iniciativa é feita no Savage Worlds. Entretanto, há alguns componentes interessantes também que podemos falar aqui, que são alguns elementos da própria ficha de personagem. Quando vamos à ficha de personagem, nós temos algumas skills que estão envolvidas no combate. São elas, o Athletics. Como já foi dito anteriormente, nós usamos o Athletics para armas de arremesso. Então, se eu vou jogar uma lança, ou vou arremessar um machado, ou alguma coisa do gênero, a skill de combate será usada é o Athletics. Se for um combate com espada, uma arma corpo a corpo, é o Fighting. E se for o uso de arco de flechas, crossbow, ou num setting com armas de fogo, usamos o Shooting. Uma diferença que há, basicamente, entre o ataque melee e o ataque à distância, é que o ataque à distância, ele funciona de forma muito semelhante a um check normal de skill. No check de skill, por exemplo, se é stealth, eu vou jogar meu dado, mas se for o wild card, eu jogo mais o meu wild dice, e eu tenho de tirar 4 ou mais em algum dos dados. Parece a mesma coisa para o ataque à distância. Então, se eu for, por exemplo, tentar atacar com arco e flecha, não interessa o que está na minha frente, eu estou a atirar, eu tenho de jogar meu dado de skill, meu wild dice, e tentar tirar mais que 4. Apenas isso. Ah, ok, mas, pois, há algumas variações. Se o target estiver escondido, ou parcialmente visível, obviamente, há uma penalidade. Se estiver muito distante, há outra penalidade. Se for muito grande, há um bônus, na verdade, é mais fácil de acertar. Então, isso tudo influencia, obviamente, na questão do Shooting, do ataque à distância em geral, o Atlético também. No caso de um ataque corpo a corpo, isso muda um pouco. Porque não ataca corpo a corpo, nós temos um elemento aqui na ficha chamado Parry. E eu lembro que eu falei no primeiro vídeo que o Parry é como se fosse, mal comparando, o Armor Class do Dungeons & Dragons. E o que nós temos de fazer no Dungeons & Dragons? Nós temos de tirar um número maior que o AC para acertar. Então, por isso que a comparação é essa. O Parry é basicamente isso. É o Target Number que nós temos que alcançar. É o número alvo que nós temos de alcançar com a Skill Fighting. Então, se eu estou com uma espada e quero atingir o meu adversário com ela, eu preciso sobrepor o Parry. Pode ser igual ou mais. Então, por exemplo, aqui eu jogaria um D6 pela minha Skill Fighting. Como é um personagem jogador, eu tenho um D6 adicional como Wild Dice. Jogo os dois D6 e algum dos dois dados tem de ser superior ao 5. Se eu fosse, no caso, lutar com alguém com o Parry 5 para poder acertar. Então, muda um pouco. Range, ataques à distância, tem de tirar 4 ou mais. Ataques corpo a corpo, tem de tirar o Parry ou mais. Mas, basicamente isso. Uma coisa importante de mencionar é que, obviamente, as armas têm danos diferentes. Um Short Bow. Podemos olhar aqui embaixo, por exemplo, na ficha. Que um Short Bow, ou um Short Bow, na verdade, aqui é um Bow. Não tem a diferença só entre Short e Long. Mas um Bow dá dois D6 de dano. E uma Short Sword é a minha força mais um D6 de dano. Então, há uma diferença, obviamente, no dano. E como é que funciona o dano em Savage Worlds? No primeiro vídeo, eu falei sobre esse quadro aqui, dano. Se eu não me engano, no segundo vídeo, quando eu falei de Wild Cards e Extras, eu disse que havia uma diferença entre esses tipos de personagens. Onde os Wild Cards eram personagens mais importantes. Todo personagem jogador é Wild Card. E personagens menos importantes eram considerados Extras ou Extras. E a diferença é que os Wild Cards, eles têm esse quadro de vida aqui, todos eles. E isso aqui é como nós marcamos o dano. Então, num combate, podemos imaginar, por exemplo, que o João saca a espada e vai lutar contra um bandido. E ele bate, acerta com a espada. E pode ser que cause um ferimento a esse bandido. No caso, se o bandido fosse um Wild Card, ele teria esse quadrado aqui também. E se eu, porventura, eu vou explicar um pouco mais sobre o Toughness aqui. Se eu conseguir um número maior que o Toughness, dependendo da situação, eu posso causar um ferimento. E também pode ser o caso de que eu acerto, acerte um ataque, e esse ataque simplesmente não causa nenhum ferimento significativo. Apenas deixa o adversário um pouco abalado. E quando é que eu sei quando é que causa um dano realmente? Quando é que eu marco uma caixinha dessa? Quando é que eu não marco? Eu fiz a rolagem de ataque, tirei acima do Parry, ou fiz um ataque à distância e tirei acima de 4. Eu acertei. E eu enrolo o dano. O dano de um Bow, por exemplo, são 2d6. Esse dano aqui tem de ser superior ao Toughness do adversário. Se ele for superior, antes de causar um ferimento, ele causa um estado chamado Shaken. Que é quando o adversário fica atordoado pelo golpe. Não só o adversário, isso também se aplica, obviamente, aos jogadores também. Então, imaginamos que o João rolou um dado, conseguiu acertar o ataque, conseguiu tirar um valor de dano superior ao Toughness. Isso aí faz com que o adversário de João fique atordoado, abalado, como se fosse um golpe mais forte, que não chega a dar um ferimento. Os ferimentos em Savage World, eles penalizam muito. Porque esse menos 1 aqui não quer dizer que eu perdi 1 de vida. Não, não há vida. Esse menos 1 aqui significa que se eu tiver um ferimento, o primeiro ferimento, eu vou ter menos 1 em todas as minhas rolagens. Então, lembra que eu tenho que jogar um dado, por exemplo, um d6 aqui no Fighting. Eu tenho que tirar acima do Parry. Ou eu tenho que, nesse caso aqui no Shooting, eles jogam d8, ele tem que tirar acima de 4. Se eu estou ferido, eu tenho menos 1 nas minhas jogadas. Se eu tenho um segundo ferimento, eu tenho menos 2. Se eu tenho um terceiro ferimento, são menos 3. Então, isso aí é muito punitivo o ferimento. Então, antes de realmente alguém receber um ferimento, o estado é chamado de Shaken, em inglês, que isso poderia traduzir como abalado. Então, a pessoa, o adversário fica abalado. Entretanto, como eu havia falado, os Skills Checks são feitos de uma forma que eu tenho um Target Number, geralmente 4. E se eu passo do Target Number e eu consigo um número mais 4 acima, né? Então, se eu tenho que tirar um 4, eu tiro um 8, por exemplo, quer dizer que com 4 eu tive um sucesso. E com mais 4 eu tive um Raise. Lembra que falamos disso? Então, mais 4 acertamos. E mais 4, se fosse uma jogada de ataque, o Raise, quer dizer que eu ganho mais dano. Eu consigo dar um dano adicional, porque o meu ataque foi muito bom. Foi um ataque com um Raise. Então, a eficácia do meu ataque foi superior a um ataque normal. Se calhar, pode ser traduzido de várias formas. Pode ser um golpe que pegou o inimigo desprevenido. Enfim, podem ser NNN de situações. Há diversas descrições para descrever um Raise num ataque. E se eu consigo tirar um número máximo num dado de dano, eu rolo aquele dado também novamente. Da mesma forma que um Skill Check, se eu tiro um 8 no D8, eu rolo o dado novamente e somo ao 8 anterior que eu havia jogado. Isso também vai ser aplicado no dano. Então, eu vou só dar um exemplo aqui no Paintbrush. Basicamente, vamos supor, eu tenho um adversário aqui com Parry 5, por exemplo. E o Toughness 6, ok? E eu rolo meus dois D6. Vamos supor que eu tenho dois D6. Um D6 é a minha Skill e outro D6 é o meu Wild Dice. E eu rolo meus dois D6 para atacar. E eu tiro, em um eu tiro 5 e no outro eu tiro 3. Pronto. Bom, o meu 5 aqui, ele superou o 5 do Parry. Quer dizer, ele igualou, mas igual ou superior, quer dizer que eu tenho sucesso. Então, eu acertei, né? Então, eu acertei esse ataque. Consegui acertar com a minha espada o meu adversário. Então, eu vou rolar contra agora o Toughness para ver o dano. Vamos supor que a minha força aqui também seja D6. E eu sei que o dano de uma Shot Sword é um D6. Então, eu vou rolar dois D6 aqui como mais um exemplo. E vamos supor que eu tirei 6 e 4. 6 e 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou rolar esse 6 aqui de novo. Então, eu vou rolar ele mais uma vez. E vamos supor que eu tire, sei lá, 1. Então, 6 mais um, 7. Com 4, 11. Então, eu causei 11. O meu target de dano era um 6 do Toughness do meu adversário. E eu consegui 11. 11 quer dizer que com 6, eu colocava ele no estado Shaken. E eu, mais 4, quer dizer que eu tenho um Raise. Então, aqui é Shaken. Aqui é um Raise. E esse mais um aqui, não me interessa pra nada. Sobrou. Então, quer dizer que meu ataque, meu dano, meu ataque teve sucesso. E meu dano, primeiro, quando eu consigo chegar ao número, eu causo o status de Shaken. Quer dizer, eu deixo meu adversário abalado. E pelo mais 4, como ele já está abalado pelo primeiro, com mais 4, quer dizer que dá um ferimento ao meu adversário. Os extras só tem... Os extras não tem esse quadro aqui. Eles não tem esse quadro aqui de vida. Os extras só tem um quadradinho. Então, ou eles estão Shaken, ou eles estão mortos. Ou eles estão vivos, obviamente. Ou Shaken, ou mortos. Então, os extras morrem, basicamente, com esse primeiro ferimento. Se for um Wired Card, já marcaríamos aqui o primeiro quadrado. Mudando só um pouco aqui, pra ficar... Tentar ficar um pouco mais claro. Eu vou considerar a mesma jogada de ataque. Mas uma jogada de dano um pouco diferente agora. O dano poderia ser... Vamos supor que eu tirava 3. E no outro dado eu tirava 2. O dano, diferente das skills. Que a gente trata cada dado separado pra poder superar o target number. O dano a gente soma. Então, eu somo os meus dados de dano. E esse caso aqui, deu 5. 5, neste caso, se eu tivesse tirado 5 de dano, é inferior ao toughness do meu adversário. Isso quer dizer o quê? Que o meu ataque acertou, mas não causou nenhum dano. Nenhum ferimento ao meu adversário. Então, é estranho isso. Às vezes, eu falo, pô, mas eu acertei o ataque. Sim, acertou, mas pode ter batido na armadura. Ou, sei lá, eu considero, às vezes, que foi apenas um... De raspão. Tipo, arranhou um braço. Mas, assim, não é nada que cause um... Que realmente traga algum impacto ao... Ao adversário, né? Em alguns filmes também é possível ver, às vezes, um... Uma personagem dá um soco num outro que é muito maior. Um brutamontes. E o soco não causa nenhum efeito. É como se... Foi nada, né? Aquele soco no estômago e... Não foi nada. O adversário é muito resistente. Tem um toughness muito alto. Então, isso aqui acontece. Pode acontecer no nosso caso aqui também, no Savage Worlds. Na verdade, acontece bastante. E um terceiro caso aqui poderia ser... Eu rolo meus dois dados de dano. E eu tiro, sei lá, um 4 e um 3. Isso aqui seria 7. 7 quer dizer que eu superei o toughness. Mas eu superei o toughness em 6. Quer dizer que o adversário está shaken. E mais um. Só que esse mais um, como não é um mais 4. Então, não há um raise aqui. Então, eu simplesmente desconsidero isso aqui. Ok. E o que quer dizer quando o personagem está shaken? O que quer dizer shaken? No final das contas. Na prática. Em termos de mecânica de jogo. Um personagem que está shaken. Ele não consegue agir. Ele simplesmente fica limitado a free actions. Que é basicamente falar, largar algum item. Mas não consegue mexer, não consegue falar, não consegue falar, consegue, desculpa, não consegue atacar. Então, basicamente, o shaken, o personagem fica limitado a free actions. Entretanto, o personagem shaken, assim que começa o turno dele, o personagem shaken tem o direito de fazer um check. Que não, que não, não, não gasta nenhuma ação. Que é um check de vigor. Então, tem aqui o shaken. E o personagem pode fazer um vigor, não, desculpa, spirit check. Então, ele faz um check de spirit. Spirit está ligado muito à força de vontade do personagem. Então, se eu for aqui, por exemplo, na ficha do João. O João tem um spirit de 6. Se ele toma um dano que passa o toughness e que, obviamente, não causa o ferimento, até que causa o ferimento. Porque se eu tenho o raise e eu causo um estado, que é o shaken, depois o ferimento, o shaken vai estar sempre lá. Então, se eu porventura, eu causo um ataque. Eu faço um ataque que causa dano e faz com que o João fique shaken. Quando for o turno do João, o João vai rolar o spirits e tende a tirar acima de 4. Se ele tirar acima de 4, quer dizer que ele se recupera, não está mais abalado e consegue agir normalmente. Caso ele fale no teste, ele fica lá parado. Limitado. Não pode fazer nada. Perde o turno, basicamente. Fica limitado só as free actions. Então, basicamente, é isso que é o shaken. Se um personagem já estiver shaken, sofrer um outro ataque, que também só posso desenhar aqui, que fica mais fácil. Vamos supor, então, que eu tenho um adversário que está aqui shaken. Então, está shaken. Está abalado, está desorientado, não sabe o que acontece. Mas não está morto, só está shaken. Pronto. Se recebeu um ataque, está shaken. E o João vai atacá-lo novamente. Então, o João faz a jogada de ataque normal, porque o shaken não dá nenhuma penalidade. Em termos de mecânica de jogo, de probabilidade de acerto, não. Pode ser que o adversário dele ainda está em condições de se defender. Então, o João vai atacar e, mais uma vez, vamos supor, o João joga os dois de seis dele. Tira um cinco e um um. Considerando que ele ainda é o parry de cinco. Quer dizer que o João acertou o ataque. Então, ele vai jogar o dano. O toughness, se eu não me engano, tínhamos falado que era seis. Ele já está shaken. O João joga o dano e tira um três e um outro três. Por exemplo, exatamente seis. Neste caso aqui, como o personagem já está shaken, isso aqui é iguala ou supera o toughness. E, ao invés de causar um shaken novamente, isso não existe. Como ele já está shaken, aí sim é um ferimento. Então, neste caso, se ele fosse um extra, ele simplesmente morre com esse segundo ataque. Por já estar shaken, o seguindo é um ferimento. Se ele fosse um wild card, aí sim, se ele fosse um wild card, ele teria lá os três quadradinhos. Com menos um, menos dois e menos três. E aí, a gente marcaria o primeiro. E assim vai. Depois tem o segundo, depois tem o terceiro. Sempre tendo as penalidades. Quando todos esses são preenchidos, ferimento, a personagem cai incapacitada ou inconsciente. Enfim, é como o mestre gostar de descrever. Basicamente, é dessa forma que funciona. Lembrando sempre que, se eu tiver um raise na minha jogada de ataque, eu adiciono um d6 ao meu dano. Então, se por ventura, aqui, por exemplo, fosse a jogada de ataque, ao invés de ser 5, 5, fosse 1, 5, 4. Não, desculpa, perdão. Aqui, esses dados não se somam. Vamos supor que a jogada de ataque fosse... Ele jogou, fez o ataque, tirou um 6 no primeiro, tirou um 1 no segundo. Mais uma vez, ataque, não se somam. Então, escolheu o dado. Então, ele escolhe esse aqui. Como ele tira um 6, ele enrola isso aqui novamente. Vamos supor que ele tira um 4. 6 com 4, 10. Então, ele tira 10. Ele precisava de 5 para acertar. Então, como ele tirou 10, o 10, basicamente, é o quê? É o 5 para acertar, mais 4, mais 1. Então, 5 para acertar, sucesso. Mais 4, 1 raise. E o mais 1 aqui, a gente descarta. Como ele teve 1 raise para acertar, ou seja, no fighting, ele joga, lança 1 dado a mais no dano. E isso, assim, se ele tiver 2 raises, também é só 1 d6 que adiciona. Então, podem ter 10 raises, vai ser apenas 1 d6. E é sempre 1 d6. Não é 1 dado da arma. Uma long sword, por exemplo, seria o d8, mais a força. Vamos supor se a força também fosse 1 d8, por exemplo, e mais o d6. Então, esse dado extra de dano é sempre o d6. E ele também pode, se tirar 6 nele, também pode relançar. Então, se por ventura, neste caso, o dano fosse 6, 6 e 6, todos esses dados se somariam, 6 vezes 3, 18, e rolaria todos os 3 novamente. E somaria os danos novamente. E tem de superar o toughness. Sendo que, em relação ao toughness, cada raise dá um ferimento. Então, se o personagem, o adversário, está totalmente sem nenhum dano, sem nenhum estado de shaken, é nada. O primeiro sucesso é shaken. O primeiro sucesso é o shaken. Se houver um raise, um ferimento. Se houver dois raises, um segundo ferimento. Se houver um terceiro raise, três ferimentos. É possível, então, em Savage Worlds, que, com um único ataque, consiga matar um adversário. Isso é a parte que faz o jogo ficar mais interessante, porque o grau de letalidade é bem elevado. Eu falei do bany algumas vezes, durante o vídeo passado. Porque o bany pode ser usado em diversas situações. O bany pode ser utilizado para rolar novamente os dados, caso tu queiras fazer rolar uma skill, ou até mesmo um ataque. Então, se por ventura eu tirei um número que não tive sucesso, eu posso gastar um bany e jogar o dado novamente. E eu também posso usar o bany para rolar o dano novamente. Eu posso rolar novamente o dano. E eu também posso usar o bany para comprar uma nova carta de iniciativa. Então, por exemplo, se acontece isso aqui, eu e um adversário, e o meu adversário... Foi bom essa carta sair, que eu já vou falar dela. E se essa situação aqui acontece, eu posso ir. Eu não gostei, eu posso simplesmente gastar um bany e pegar uma outra carta. Ficou pior ainda. Mas eu posso gastar outro bany e comprar outra carta. Lembrando que eu tenho todo o início de sessão, são três bany. Ainda sobre iniciativa. Nós falamos aqui um pouco sobre iniciativa, mas uma coisa muito importante que eu esqueci de falar é sobre o joker. Quando alguém tira um joker numa iniciativa, quer dizer que aquela pessoa, aquela personagem pode agir em qualquer momento. Inclusive pode interromper uma ação que esteja a acontecer de outra personagem. Então, por exemplo, eu tiro o joker e vamos supor que há três personagens aqui. Então eu tiro o joker e falo, não vou fazer nada, vou esperar. E essa personagem diz, ah, eu vou começar e vou correr, vou avançar em direção ao outro e vou atacar. Eu falo, quando ele está avançando, eu falo, não, então eu resolvo atacar, vou atacar ele. Pronto, eu posso fazer isso. Então o joker fica assim, ele pode agir a qualquer momento, interrompendo inclusive a ação dos outros. E todas as jogadas de ataque e dano deste personagem que tirou o joker, tem um bônus de mais dois. Adicionalmente, quando nós tiramos o joker, nós temos de reembaralhar a iniciativa. Porque uma outra coisa que eu não falei em relação à iniciativa é o seguinte, temos o primeiro turno. Botamos as cartas, meu personagem, extras adversários e o big boss. Aqui, o big boss começa, ou o big boss age quando quiser e tem mais dois. Eu tenho a preferência aqui de agir, exceto se o big boss quiser agir primeiro, depois eu age, depois os extras agem. Todo mundo já tomou as suas ações, tiramos a iniciativa novamente. Vai uma carta aqui, outra carta aqui, outra carta aqui. Então, nesse caso, quem age agora primeiro são os extras. Depois o big boss, depois sou eu. Todo mundo agiu, terceiro turno. Novas cartas. E aí, nesse caso, o empate mais a espada ganha. Então, primeiro os extras, depois eu, depois o big boss. Todo mundo agiu, quarto turno. Quinto turno. Sexto turno. E assim por diante. Então, a iniciativa, ela não é fixa durante todo o combate. Ela vai alternando de acordo com os turnos. Então, todos agiram, próximo turno, nova iniciativa. Isso é muito interessante, porque às vezes, num ataque, você consegue deixar alguém shaken. E aí, você pensa, agora eu não posso mais agir, infelizmente. Vou ter que esperar o próximo turno e meu adversário vai primeiro que eu e pode se recuperar. Não. Pode ser que nessa próxima iniciativa, tu hajas primeiro que ele. E fica mais fácil de derrotar o adversário, que já está chique. Outra coisa também que eu não falei. É possível múltiplas ações. Então, é possível que o João opte por correr de um sítio para o outro, por exemplo. Gastando o movimento dele. Então, gastou o movimento. Depois, o João resolve atacar. Um adversário. E ele já diz antes, obviamente, que ele vai atacar. Só que depois, ele vai realizar um segundo ataque. Num outro adversário que está do outro lado. Ele ainda pode, de repente, realizar um terceiro ataque. Ou uma terceira ação. Seja ela qual for. Tipo, sei lá, gastar um... Usar uma magia. O que acontece aqui? Aqui, nessas ações aqui, é o normal. É o que se espera. Que haja uma movimentação e um ataque. E não há nenhuma penalidade para isso. Se o João resolve ter mais uma ação. Tanto essa ação aqui, quanto essa ação aqui, vão ter uma penalidade de menos 2. E se o João resolve fazer todas essas três ações aqui, todas elas terão a penalidade de menos 4. E tudo isso aqui tem de ser avisado antes. Eu não posso andar, tomar a primeira ação e dizer que eu vou agora ter uma segunda ação e depois dizer que eu vou ter uma terceira ação. Não. Eu tenho que dizer o que eu vou fazer. Olha, minha intenção é, quero me mover do ponto A para o ponto B, vou realizar um ataque, vou para o ponto... Não, desculpa. Vou atacar depois o ponto C, essa outra pessoa, e vou usar uma magia X em mim aqui no ponto D. Ok, você vai fazer isso tudo com menos 4. É possível de ter acesso? É possível, mas obviamente é mais difícil. Vou fazer aqui, tentar fazer, espero que não demore muito. Mas essa é a ideia, eu espero que eu não tenha esquecido nada. Obviamente, há regras mais avançadas, do tipo, posturas que pode se ter no combate, de ser um pouco mais agressivo para ganhar bônus, ou de ficar um pouco na defensiva para eu ganhar bônus de defesa. Há situações também, onde há duas pessoas, dois aliados atacar um único adversário, e aí há um bônus de mais um. Então, isso tudo são regras mais avançadas, que ao longo do jogo aprende-se, né? Mas eu acho que não faz parte dessa parte inicial. A ideia aqui, como eu disse, não era mostrar todo, todo o conjunto de regras, mas sim uma breve introdução. Agora, aqui a gente pode ter uma ideia do que seria um combate. Então, temos aqui o João, com o arco dele, ele tem aqui um aliado, e aqui dois bandidos. Bandido 1 e bandido 2. E eu botei alguns stats aqui, para os bandidos, ok? Então, eu vou tirar as iniciativas. Esse aqui vai ser o João, esse aqui vai ser o aliado do João, e esse aqui os bandidos. Então, vamos ver aqui o que acontece. Olha, há um empate aqui. E eu sei que a espada tem precedência em relação ao ouro. Entretanto, o rei é maior que todos. Então, os bandidos agem primeiro. O humano, geralmente, tem um pace de 6. Então, eles podem se mover 6 casos. Então, eu vou botar aqui esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E o bandido ataca o aliado. O bandido ataca, é melee, ele tem um D8 de fighting. Como ele não é white card, ele só tem simplesmente esse D8. Então, ele vai tentar superar um parry de 6. Então, eu vou só mover isso aqui, para a gente ficar um pouco mais visível. Então, o combate está aqui. O bandido vai tentar acertar esse aliado. Eu jogo o D8 para o fighting. E tiro 2. 2 não é maior que o parry de 6. Então, quer dizer que esse bandido tentou atacar e não teve sucesso. O aliado 1 bloqueou, botou o escudo na frente, desviou com a espada, bloqueou com a espada ou conseguiu se esquivar. Enfim, qualquer descrição é válida. E o outro bandido. O outro bandido, ele chega mais aqui na ponta ou sobe mais ou menos até aqui. Já está com o chorus ball carregado e vai tentar fazer um disparo contra João. Ok, então, eu botei aqui que esse bandido tem um shooting de D6. Então, ele tem que jogar o D6 e tirar mais que 4. Simplesmente isso. Então, eu jogo o D6 e ele tirou 1. Quando eu falei que nós tiramos 2 1s nos dados, né? Tiramos 1 no nosso dado de skill e 1 no nosso wide dice, quer dizer que é uma falha crítica. Os extras, eles não têm wide dice. Mas quando a gente tira 1, nesse caso, a gente rola um D6 para ver se também é 1, só para ver se é uma falha crítica. Então, ele tirou 1, quer dizer que ele errou o ataque. E eu vou rolar um outro D6, que se for 1 também, quer dizer que foi uma falha crítica. E foi uma falha crítica. Nesse caso aqui, eu posso dizer N coisas. Eu poderia dizer, inclusive, que ao invés de ele atirar em mim, ele atingiu o adversário dele. E vou fazer isso. Então, o bandido correu aqui às pressas. Mirou, mas no calor do combate, ele se atrapalhou e deu um tiro no próprio companheiro. E eu vou rolar o dano para isso, então. O dano do crossbow... Deixa eu ver. 2 D6, o dano do crossbow. Então, eu vou rolar os 2 D6 que aqui estão contra o bandido. Tirou uma falha crítica. Eu rolo aqui o dado. 3 e 1, 4. Ele tem um toughness de 6. Então, ele atira e bate na armadura dele. E o bandido dois olha e fala, toma cuidado. Eu não sou o seu inimigo? Então, os bandidos já agiram. Depois, era o nosso aliado. Então, o nosso aliado está aqui, já enganjado em combate. Eu poderia, enfim, tentar... Posso mover-me para o lado. Eu não posso sair de perto. Se eu sair de perto, esse bandido aqui vai ganhar um ataque free. Ele simplesmente faz uma jogada de ataque. É como se fosse o ataque de oportunidade do Dungeons & Dragons. Então, isso também existe aqui. Mas pronto. Eu já estou aqui no combate. Eu vou simplesmente atacar. O meu fighting é um D8 com esse personagem aqui. E eu tenho de superar o parry de 6. Então, eu vou jogar o D8. E tirei 8. Lembra? Quando eu tiro o número máximo no dado, eu devo rolar novamente e somar os valores. Então, foi 8 mais 6. 8 mais 6 dá 14. O toughness era 6. Mais 4 dá 10. Mais 4 dá 14. Eu tive 2 raises aqui. Entretanto, não indifere o número de raises. Isso só foi a minha jogada de ataque. Eu tive 2 raises. Isso quer dizer, se eu tivesse 1, 2, 3, 4, 10 raises, quer dizer que eu vou jogar o meu dano. Mais 1 D6 extra. Porque eu tive 1 raise no meu ataque. O dano da short sword, vou imaginar que ele está com uma short sword, é 1 D6. Então, eu vou botar 1 D6 aqui. O meu dano adicional do raise é mais esse D6. E eu não disse a força desse personagem. Mas eu vou pensar que esse personagem é forte. Então, ele tem um D8. E eu rolo todos esses 3 dados. E soma os dados. Então, aqui dá 11. 11 contra um toughness de 6. Então, com 6, eu deixo esse bandido shaken. Com 10, quer dizer, mais 4, eu o mato. Porque ele é um extra, ele não tem 3 de vida, ele só tem 1. Então, esse personagem morre. Então, o aliado com uma única espadada, um único golpe, acerta o bandido 2 e o mata. Sendo assim, acaba o round aliado. Ele até pode aproveitar e mover-se para cá, para perto. E já fica aqui. Mas agora, quem vai agir é o João. Eu não botei os status do João aqui. Mas eu posso olhar aqui na ficha. O João tem um D8 para tirar. Então, o D8. Mas o João é um wild card. Porque ele é um personagem principal. Então, ele joga um D8 e um D6. Eu tirei 6, esse dado. Quer dizer que eu explodi. Isso significa que eu rolo esse dado aqui novamente. Então, eu tenho 6 mais 1. 7. Ok. Então, eu tirei um 7. Eu precisava tirar mais que 4. 4. 4 eu acerto. Com 7 eu não tenho mais nada. Tipo, se fosse 8 eu teria um raise. Então, o João atira e acerta o bandido. Isso quer dizer que eu vou rolar o dano. São 2 D6. Vou rolar aqui. 1, 2. Olha. 6 com 3, 9. Só que eu tirei um 6. Então, quer dizer que eu rolo novamente esse 6. Então, são 9 mais 5. 9 mais 5, 14. 14 com toughness de 6. Ele ficaria shaken. Com 4, eu já mato. Ou seja, com mais 4 seria um 10. Com 14, uma flecha. E esse bandido também já foi. Bom, acabou que não tivemos a situação do shaken. Todos já foram um dano direto. Mas vamos supor que, porventura, o João. Esse aliado aqui. Se volta a João. E no final ele era, sei lá. Um inimigo disfarçado. E começa um combate aqui. Pode ser que o João, se ele tivesse acertado. Uma flecha. Contra esse aliado aqui. Mas o toughness. Se fosse 7 ou menos. Se fosse 7 ou menos. Se fosse menos que 7, não faz nada. Mas se acerta. Mas não tem um raise. Ele simplesmente ficaria shaken. Vamos tentar aqui para ver o que acontece. Então, o aliado no final das contas não era um aliado. Era um adversário. E agora que o caminho está limpo, ele vai atacar o João. O João tem iniciativa. Porque eu quero. Porque eu quero fazer um ataque. E ver como é que fica isso aqui. Então, eu faço ataque. Já mudei 8 e 1 d6. Acertei com 4. Não tem raise. E o dano são 2 d6. 1, 2. E eu tirei 10. 10. Excelente resultado. Porque o João atirou. Como ele tirou 10. Em relação ao toughness. É 7. Com 7. Ele está shaken. Mais 4. Para ter o raise. Ele não teve. Ele só teve mais 3. Então, esse aqui está shaken. E passa o turno para o aliado. O ex-aliado. Que vai. Teria. Começaria agora o turno dele. Como ele está shaken. Ele teria que fazer antes um check de spirit. Posso dizer que o spirit dele seria um d6. Por exemplo. Então, eu jogaria um d6. Teria que tirar mais que 4. Tirei 1. Vou jogar mais um. Só para ver se foi falha crítica. Não, não foi. Então, como eu tirei 1. Isso quer dizer que ele não se recupera. Tiraríamos a iniciativa novamente. Lá no deck de cartas. Mais uma vez. João. E o ex-aliado. O João, nesse caso, seria o primeiro. O aliado já está shaken. Eu faço o jogado de ataque mais uma vez. Erro. Por exemplo. Não consigo acertá-lo. Atiro a flecha. Porque ele está abalado. Mas ele não está atordoado. Então, ele consegue se esquivar. Ele consegue ir para o lado. Mas ele não está 100% a ponto de poder se movimentar. Ou a ponto de atacar. Como eu errei no ataque. Não há nada que eu posso fazer. Posso dizer. Sei lá. Que o João tomou mais distância. Para não ser acertado. No início do turno do aliado. Ele faz um check de spirit. Tem que tirar mais que 4. E não tirou. Ou seja. Ele continua shaken. Mais uma vez. Ele não pode agir. Iríamos para mais uma iniciativa. Onde o João age novamente. E o João pode tentar mais uma vez o ataque. 1D8. 1D6. Com 7. Ele acerta a flecha. Vamos ver o dano. 2D6. 1, 2. 6, 3, 9. Mais. Mais 2. 11. 11. Com 7. Eu já aplicaria um outro shaken. Porque ele já está shaken. Então nesse caso ele já morre. Com 11. Na verdade eu tenho um raise. Então. Uma flecha na cabeça. E esse aliado. Ex-aliado. No final. Está morto. Eu espero que esse exemplo. Tenha sido válido. Já para mostrarmos. Como é um combate. Em Savage Worlds. Por sorte. Eu não tive. Dei um contratempo com o João. Porque é muito comum. Dos personagens morrerem. Ainda mais jogando sozinho. Obviamente o João tinha a ajuda do aliado. Se fosse o João contra esses três. Se calhar. Não. Não estava vivo no momento. Para contar a história. Bom. Mas é isso. Eu espero que essa série de vídeos. Tenha sido produtiva. Tenha agregado algum conhecimento. E para aqueles que vão jogar. Na campanha comigo. Eu espero que possamos. A partir deste ponto. Desenvolver mais as regras. Mas que com esse início. Esses três vídeos. Já é o suficiente. Para começarmos a jogar. E sem maiores problemas. Ok. Obrigado. Mais uma vez. E tchau. Tchau.